Vamos supor que você acabou de descobrir o universo da perfumaria e acabou de entender o quão poderosos os perfumes são, cara. Não só pra te deixar mais cheiroso, mas também pra tornar sua presença mais agradável e diferenciada pras pessoas que estão ao seu redor. Porque você sabe que as pessoas no final gostam muito disso, né? Quando você tá exalando um cheiro agradável, quando você tá com um bom perfume, as pessoas querem ficar próximas a você, elas querem sentir mais desse cheiro. É literalmente como se você fosse um imã quando você usa o perfume certo. Mas o problema é que mesmo você tendo o melhor perfume aí, que você ralou tanto pra conseguir juntar a grana pra comprar ou então que você teve que parcelar pra tá conhecendo, cara. Você usa ele da forma errada, você aplica ele da forma errada. O que acaba arruinando a experiência que um perfume pode trazer, o que acaba prejudicando a performance e também o que faz com que você desperdice o seu perfume. Então, por isso, eu vou te mostrar agora quais são os cinco erros com os perfumes que a grande maioria dos homens cometem, beleza? Então, bora lá. O primeiro erro é esfregar o perfume. Muita gente faz isso, cara, de forma automática. Muita gente, assim que borrifa o perfume na pele, já vai lá e esfrega por cima. Mas você não pode fazer isso. Porque fazendo isso, você tá destruindo a evolução da sua fragrância, você tá destruindo a sensação de perfumação que ela pode causar. Você abafa o perfume, literalmente. E você também prejudica muito a performance, a fixação dele na pele. Um perfume é composto por diversas notas e essas notas se distribuem na fragrância através da pirâmide olfativa. Então, você tem as notas de topo, as notas de meio e as notas de base, cara. E essas notas foram pensadas pelo perfumista pra evoluírem de forma harmoniosa, trazendo uma sensação, uma experiência a quem usa a fragrância. Mas, quando você esfrega o perfume, você simplesmente tá destruindo essa evolução. Você acaba com as notas de topo, mais especificamente. São as notas responsáveis pelo aquele cheiro agradável, inicial, que você sente logo após borrifar a fragrância. Você prejudica a evolução do perfume, cara. Você mata ele na sua pele, literalmente. Então, não esfregue o perfume. Somente borrifa ele na área desejada e tá excelente. O segundo erro que os homens cometem com os perfumes é usar o mesmo perfume pra tudo. Pensa aí rapidão. Você usa o uniforme que você sai pra trabalhar pra sair com a sua namorada? Ou então pra se reunir com seus amigos no final de semana? Então, por que você usa o mesmo perfume, cara? Os perfumes funcionam na mesma dinâmica das roupas. Da mesma forma que você tem uma roupa que se adequa a uma ocasião e a um clima, ao contexto e uma temperatura, você também tem perfumes que vão se adequar melhores a climas específicos e a contextos específicos. Então, quando você usa o mesmo perfume pra tudo, é como se você estivesse vestindo a mesma roupa pra tudo. Pode ser que ele sirva pra algumas ocasiões, mas pra outras ele não vai fazer com que você gere destaque. Pode até mesmo fazer com que você espante as pessoas de perto de você. É o que acontece com muita gente que utiliza o Malbec do Boticário, cara. Muita gente utiliza esse perfume aqui no contexto errado, no clima errado. Muita gente só tem esse perfume e acaba que em diversas ocasiões esse perfume mais desagrada do que agrada as pessoas ao redor. Então, se você quiser sempre estar cheiroso, tem ao menos um perfume pra dois climas diferentes, cara. Tem um perfume pra usar no calor, que aí você pode usar um perfume mais fresco, um perfume de nuances mais aromáticas, cítricas, nuances mais verdes, herbais, e tem um perfume pra temperaturas mais amenas. Perfume mais carregado nas nuances orientais, às vezes com as madeiras mais presentes, às vezes com as especiarias quentes, como a canela mais presente, entende? Então não use só um perfume pra tudo, porque isso tá ultrapassado. E pior do que você usar o mesmo perfume pra tudo, é você cometer o terceiro erro que a maioria dos homens cometem, que é exagerar na aplicação, borrifar demais o perfume. E eu tenho certeza que você faz isso, você pega um perfume e sai borrifando na crença de que as pessoas vão sentir mais o seu cheiro, cara. Mas e se eu te falar que é justamente o contrário? Você pode borrifar mais e as pessoas acabarem sentindo menos o seu perfume. Isso acontece por conta da fadiga olfativa. Todo cheiro que é muito agressivo ao nosso olfato, o nosso cérebro bloqueia o estímulo, cara, pra que a gente tenha a condição de sentir outros cheiros que podem ser nocivos a gente. Então se o cérebro identificar, pô, tô sentindo muito perfume, não tô sentindo mais nada, ele vai meio que desligar o seu olfato pro perfume. Então você borrifa mais, achando que as pessoas vão estar sentindo mais, mas na verdade você vai estar sentindo menos, as pessoas ao redor vão estar sentindo menos, e as pessoas que estiverem sentindo podem ficar enjoadas com o seu cheiro de tão forte que ele vai estar, provavelmente, cara. O que eu te recomendo é que você dê pelo menos 7 borrifadas, de 5 a 7 borrifadas, a depender da ocasião. Uma boifada atrás de cada orelha, uma boifada na nuca, duas boifadas no peito, aí se o perfume for claro, você pode boifar em cima da camiseta, mas se ele for mais escuro, você já faz assim, dá duas boifadas, e pelo menos uma boifada em cada antebraço, beleza? Já é o bastante pra você estar exalando bem o seu perfume e pra você sair cheiroso por aí. Mas nada adianta você saber passar o perfume se você tem uma pele seca, o que prejudica na performance da fragrância, cara. E aí que entra o quarto erro que os homens mais cometem, que é não hidratar a pele. Ter uma pele hidratada, cara, ter uma pele bem cuidada, é crucial pra que o perfume dure mais em você, pra que ele fique, se projete mais. Porque um perfume é composto por óleos essenciais, e a pele sempre tem essa necessidade de se hidratar. Então, se você boifar um perfume numa pele seca, ela vai absorver esses óleos essenciais pra que ela fique hidratada, só que isso tem como consequência a menor performance do perfume na sua pele, ele fixa menos. Então, quando você tá com uma pele bem hidratada, isso não acontece, e o perfume acaba, por consequência, durando mais a sua pele, cara. Então, use um creme hidratante aí, pelo menos uma vez ao dia, com cheiro neutro, ou então um creme que tenha a mesma fragrância do perfume que você gosta de utilizar, porque isso, inclusive, vai potencializar a performance do perfume. Quando você usa um creme que tem o mesmo cheiro do perfume que você usa, o perfume vai ficar bem mais aparente pras pessoas, cara. E o quinto erro que a maioria dos homens cometem é por simplesmente não usar um perfume. Por incrível que pareça, cara, tem muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui que não usa o perfume, ou então só usa o perfume quando vai sair e deixa de usar o perfume no trabalho, deixa de usar o perfume pra ir na academia, deixa de usar o perfume pra fazer algo rápido. Então, aqui fica a minha recomendação, cara. Use perfume mesmo nessas ocasiões pequenas do seu dia a dia, porque é um diferencial, é algo que vai fazer com que você se destaque. A maioria das pessoas não estão acostumadas a sentir a presença de uma pessoa cheirosa perto delas, entende? E saber que você tá se destacando de uma forma, cara, pelo cheiro, no caso, faz com que a sua confiança se eleve, faz com que você se sinta melhor, a autoestima melhora, e você, de vez em quando, vai acabar recebendo, sim, um elogio por conta do seu cheiro. Então, naquelas ocasiões que você só usa um desodorante, cara, experimenta usar um perfume, vai te fazer bem, e eu acredito que você vai perceber no tanto que é diferente você estar cheiroso perto de outras pessoas que não estão acostumadas a isso. E agora que você já sabe quais são os erros, você não vai cometer nenhum deles, eu acredito eu, e eu vou deixar aqui pra você um vídeo com indicações de perfumes diferenciados que vão fazer com que você se destaque dos demais, cara. São perfumes que vão fazer com que a sua presença se torne diferenciada. E é esse o vídeo, é nóis, tamo junto.